Hoje houve ato em defesa de Lula e de seu direito de disputar a eleição presidencial deste ano. As manifestações ocorreram em várias capitais, entre elas São Paulo. Veja na reportagem de Michele Gomes. O ato em defesa do ex-presidente Lula aconteceu em frente a este prédio da Justiça Federal, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Esses atos nas capitais é muito mais simbólico, né? Agora a gente também entende que daqui até o dia 4, a pressão popular, a disputa de opinião pública também pode, enfim, mexer com o que está acontecendo no judiciário, né? É um dia de mobilização, de agitação, para a gente denunciar essa situação, esse absurdo que é essa sentença do ex-presidente Lula sem nenhuma prova. Lula tem garantia de liberdade até o dia 4, quando será retomada a análise do pedido de habeas corpus, iniciada na última sexta-feira, no Supremo Tribunal Federal. Essas mobilizações é justamente para mostrar que o presidente Lula está vivendo uma injustiça muito grande nesse país e que o judiciário, ele é hoje parte intrínseca desse golpe que teve no Brasil, é responsável, inclusive, por uma situação de agravamento da violência no país e de uma série de coisas que vem retrocedendo para a classe trabalhadora, produto desse golpe. A Frente Brasil Popular, formada por movimentos sociais e sindicais em todo o Brasil, vai intensificar as mobilizações até o dia 4 de abril. A Frente Brasil Popular está convocando um ato, um grande ato, em Curitiba, no dia 28, que é muito provavelmente com a presença do presidente Lula, que está em caravana ali na região sul e no dia 28 já vai estar em Curitiba, no dia 2, no Rio de Janeiro, um grande ato, no dia 3, nas capitais e no dia 4, uma grande concentração em Brasília para uma vigília lá em Brasília, que é o dia do julgamento do recurso pelo STF. A Frente Brasil Popular